Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo Bertucci, consultor educacional do grupo E-VISA. Nessa temporada, nós vamos fazer um roadshow com o Ontário. E no episódio de hoje, a minha conversa é com uma pessoa muito especial. Ela representa um college que eu adoro, é o college da minha cidade. Com vocês, Fernanda Oliveira. Olá, é um prazer estar hoje aqui com você, Edu. Obrigada pelo convite. Tudo bem, Fê? Tudo ótimo. Obrigada a todo mundo que está assistindo hoje, a gente, compartilhar um pouquinho mais sobre a nossa região. Exato. Esse é o nosso roadshow em Ontário. Vamos conversar com os colleges dessa província. No episódio de hoje, você vai falar do seu college, do Conestoga, da nossa querida região de KW. Fique à vontade. Perfeito. Gente, primeiramente, gostaria de me apresentar. Me chamo Fernanda Oliveira, sou gerente de recrutamento do Conestoga College. E dou toda essa assessoria para a E-VISA. Enquanto, se você está pensando em estudar no Canadá, não deixe de conversar com eles. Eles vão esclarecer todas as suas dúvidas sobre a nossa região e, sem dúvida nenhuma, sobre o Conestoga College. Primeiramente, gosto sempre de fazer uma introdução, como eu vim para aqui, quem sou eu. Peço até a licença para o Edu. Porque, assim, eu já estive no lado de vocês. Eu já fui estudante internacional. Morei cinco anos no Canadá. Fiz curso de inglês. Fiz minhas duas faculdades no Canadá. E eu tenho o peso que isso traz na escolha de cada um de vocês. Então, hoje, eu quero tirar o máximo possível de dúvidas. E eu sei que vai surgir muitas outras. E, novamente, gostaria de reforçar a conversa com o pessoal da E-VISA. Eles vão esclarecer todas as dúvidas que vão ficar aí no meio do caminho e te ajudar a escolher a melhor opção de curso para você. Maravilha, Fê. Obrigado. Obrigado pela parceria. Apresenta o Conestoga para os nossos clientes. Claro. Sem dúvida nenhuma. Vai ser um prazer. Bom, o Conestoga College fica localizado na região de Guarelu, que é conhecida como Vale do Silício Canadense. Então, a gente tem diversas empresas. Eu vou trazer alguns status, alguns números para vocês, porque essa região é conhecida por esse, né, o Vale do Silício. O Conestoga College, nós somos líder em educação politécnica. É uma das faculdades que mais cresce, mais crescimento mais rápido em Ontário. E, hoje, a gente oferece mais de 230 programas para estudantes internacionais. E o Edu, aí, está de prova. Literalmente, tem opções de programas de diversas áreas e de diversos segmentos. Exato. Só complementando exatamente isso. O Conestoga é muito completo. É um dos colégios mais completos que a gente tem no Canadá. E isso faz muita diferença na escolha do estudante também, né? Então, e é uma coisa muito legal quando você pensa em estudar no Canadá, é que, realmente, você pode estudar na área que você gosta, que você ama. E os colégios, eles são estabilizados para o mercado de trabalho. Então, a gente vai dar todo esse suporte para você. E os cursos que nós oferecemos é o que o mercado precisa, é o que está em demanda. Então, isso faz muita diferença. Quando a gente fala, né? Aquela pergunta que a gente sempre recebe, né? Do, ah, mas eu vou fazer esse curso. Vou conseguir emprego depois? Pergunta chave. Padrão. É. É a padrão, né? Antes, a pessoa quer saber do programa. Ele fala, mas e aí? Vou conseguir emprego? E isso aí fica uma diferença. Por sermos um colégio público, nós só podemos oferecer programas que existe essa demanda no mercado de trabalho. E, dentro dessas 230 programas que nós oferecemos para estudantes internacionais, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter uma opção para você. E que varia desde engenharia, na área de tecnologia, na área da saúde, na área de community service, que a gente fala, early child education, enfim. O gama é muito grande. E, dentro desses programas, nós temos 60 deles que oferecem o co-op, que é o estágio, né? Então, um dos seus termos vai complementar o seu ano letivo, aí, na parte, você vai ter a oportunidade de entrar no mercado de trabalho durante a sua formação. E isso acaba, também, sendo um plus aí, para você entrar mais rápido no mercado de trabalho, enquanto você estuda. Ô, Fê, ainda falando do co-op, que é uma dúvida bem pertinente para vários estudantes. o co-op, que faz parte do programa, e esse estudante, ele vai ter que ter um co-op work permit, no momento da sua aplicação, e o co-op opcional. Explica essa questão do opcional, que as pessoas querem entender melhor. Como que ela faz essa opção? Maravilha, excelente ponto. Alguns programas, quando ele é o co-op obrigatório, o estudante precisa realizar aquele elemento de trabalho dentro da área para se formar. Quando o curso, ele é opcional, o co-op, ele se torna opcional, em geral, você precisa ter uma, vou colocar aí uma média de aproximadamente 80, tem alguns programas até de 75, de aproveitamento em sala de aula, para se qualificar para o co-op. Nessa qualificação, que a gente fala entre os melhores alunos, nós vamos fazer a troca, vamos fazer assim, em vez de você estar em sala de aula, você vai estar no mercado de trabalho. Essas são as opções para aqueles estudantes que têm um co-op opcional, que não interfere se você realizá-lo ou não, a sua formação vai ser da mesma forma. Mas é sempre interessante, se você acaba se qualificando para um co-op opcional, você já é um dos melhores alunos, você se qualificou academicamente para isso, e nós vamos te dar todo o suporte para entrar no mercado de trabalho também. E eu sempre indico para os meus clientes que se ele tem condição de optar pelo co-op e de conseguir uma vaga e etc., que assim o faça, porque ele vai fazer muito mais network, ele vai fazer muito mais contato, ele pode até se destacar dentro desse co-op e conseguir uma job offer para depois do programa. Exatamente. Eu também sou muito fã do co-op, o pessoal fala assim, mas eu vou ter uma limitação, depois vai ser um termo só, vai ser aí quatro meses, depois vou ter que voltar para as aulas, às vezes não faz mais sentido. e não, e faz muito sentido. É ali que você vai começar a entrar em contato com o mercado, você vai conhecer profissionais da área, você vai ter contato diretamente com o pessoal do mercado, da necessidade, vai ser os seus colegas futuros de trabalho, e até mesmo, como o Edu comentou, ele pode se tornar o seu futuro empregador. Então faz muito sentido, sempre que tiver o programa com co-op, seja ele opcional ou não, e olhe com bons olhos essas opções de programas que sem dúvida nenhuma vão te ajudar muito a entrar no mercado de trabalho. Hoje o Conestoga tem uma média de 31.500 estudantes considerados full-time, isso é um número bem grandioso dentro dos nossos nove campos, e é muito estudante, é bastante gente, a gente foi considerado, nesse ano que passou, o College Number One, que é o número um, de escolha dos estudantes internacionais, e isso é muito grandioso para nós, é claro que a gente quer se manter no topo, mas além desse número, a nossa taxa de empregabilidade precisa seguir o mesmo número, né? Então as nossas taxas continuam sendo muito altas, e hoje os nossos estudantes, pós-formação, 87% deles conseguem emprego em até seis meses. Então são taxas altíssimas, e traz tudo aquilo que a gente já veio conversando agora, né? Então, a importância de escolher um curso que você gosta, e que você saiba que você vai ter oportunidade de trabalhar, né? Dentro do mercado de trabalho que você gosta, que você vai conseguir trabalhar com o que você ama. Que muita gente aqui no Brasil acaba fazendo, ah, não, vou fazer esse curso porque dá mais dinheiro, mas às vezes não é o curso que a pessoa gosta. E isso no Canadá acaba trazendo um pouquinho dessa visão, né? Que você realmente consegue fazer o que você ama, o que você gosta, e recebendo bem por isso também. Exato. É, e essa... De quem mora aqui, essa região tem crescido muito nos últimos tempos, assim, a cidade é um canteiro de obras, de todo tipo de obra, a gente tem visto em Kitchener, Waterloo, Cambridge, região, para absorver toda essa grandiosa quantidade de estudantes internacionais que tem vindo a cada ano para cá. Então, a gente vê que é um crescimento ordenado, organizado por parte da província, por parte da região metropolitana. Exato. E para quem ainda não conhece muito sobre a região, acho que vamos falar um pouquinho agora, Edu, você pode me ajudar aí sobre a região. Então, aqui eu trouxe um mapinha para vocês, então vocês conseguem dar uma olhadinha? Então, a gente está na província de Ontário, e temos ali de Toronto até a região de Waterloo. Então, a região de Waterloo é composta aí pelas três séries. As três séries é conhecida Waterloo, Kitchener e Cambridge. Então, essa distância de Kitchener até Toronto é aproximadamente 100 quilômetros, que dá aproximadamente uma hora, uma hora e vinte de carro. Exato. Então, acaba trazendo super fácil acesso, né? Questão de ir até para Toronto, o aeroporto internacional também. Sim. A distância para Toronto é muito boa. A estrada está num processo de amplificação. Então, daqui a um tempo, quando eles terminarem as obras, elas vão ter basicamente dez faixas para ir, dez faixas para voltar. Então, isso vai fazer com que o tempo de viagem vai diminuir bastante. Fora outros projetos que o governo de Ontário tem de transporte público através de trem e etc., para ligar essa região até Toronto. Exato. E além dessas de ir até Toronto, nós também temos uma grande inovação, que são os IONs. Então, os IONs são os bondinhos, né? Que faz todo esse ligamento, né? Que a gente pode falar, que são de Waterloo a Cambridge. Então, ele faz esse transporte que você é mais uma opção para o estudante, que às vezes ainda não chegou, não comprou um carro ainda. Então, você além de ter as opções dos ônibus, você tem as opções do IONs. E tem também o trem, que é uma opção. Mas aí, normalmente, você, por exemplo, ah, eu quero ir para Toronto. Você também tem essa opção de ir para Toronto de trem também. São horários mais limitados, mas existe essa opção. E, claro, a nossa localização também acaba facilitando muito o estudante que quer estar próximo ao aeroporto internacional. Porque o grande, normalmente, vou colocar aí quase 90% dos estudantes, eles chegam aí através do aeroporto internacional de Toronto. Então, a gente está super próxima. E ali do aeroporto, você consegue voltar facilmente para o Brasil. Às vezes, né? Por questão de viagens. Às vezes, matar um pouquinho a saudade aqui do Brasil. Então, você está super bem localizado do aeroporto internacional. E em Kitchener, nós também estamos no aeroporto. Então, se você quer fazer voos locais, você consegue valores super atrativos para conhecer o resto do Canadá. Estou muito feliz com esse aeroporto e os voos internacionais. Até voos internacionais. Não são só locais. Vários voos para os Estados Unidos, saindo aqui da região. Os preços são campeões. Isso mesmo. Isso acaba facilitando bastante, né? Você fala assim, eu vou passar um feriado. Você fala assim, vou para os Estados Unidos que você está do ladinho. Exato. Ligação KW Flórida Facinho. Maravilha. Isso acaba trazendo um grande prontos aí para a nossa região. Você fala assim, ah, não vou ficar em grandes metrópoles. Normalmente, o estudante fala, ah, vou para Toronto, vou para Vancouver, vou para Montreal. E acaba não vendo tanto as cidades menores com um pouco de receio em relação ao tamanho e oportunidades. Exato. Então, isso eu quero deslembrar um pouquinho, né? E o Edu está aí para confirmar, ele é da região. Hoje, a região de Borelô é a quarta maior população urbana de Ontário. A décima maior do Canadá. E com aproximadamente 630 mil habitantes. Aí você fala, nossa, Fernanda, mas 630 não é nada. Mas para o Canadá é muito. Para o Canadá é muito, né? Para o Canadá é muito, exatamente. Exatamente. É questão de proporção, né? E quando a gente compara com o Brasil, realmente, você vai falar, hum, é pouquinho, vou para o interior. Não é bem interior assim, não. Essa cidade é super bem estruturada, você vai ter tudo que uma grande metrópole oferece, é claro, com proporções menores. Você não vai ter 10 shoppings, mas você vai ter o seu shopping, você vai ter aeroporto, você vai ter transporte público. Isso acaba facilitando muito a vida do estudante e, sem dúvida nenhuma, tendo um custo de vida mais atrativo que grandes metrópoles. Exato. Então, isso acaba sendo, ainda mais que o estudante está chegando, vai ainda estar convertendo, né? Vão colocar as moedas de real para dólar, faz muita diferença, principalmente, questão de acomodação, onde que você vai morar, onde, né? Uma qualidade de vida que é comum que as pessoas procuram, que é uma vida mais tranquila, uma vida sem trânsito, sem, né? Você quer sair um pouquinho dessa correria que a gente vive aqui no Brasil para focar nos estudos e, sem dúvida nenhuma, ter oportunidade dentro do mercado de trabalho. É isso mesmo. Com coberta de razão. É isso mesmo. E, é claro, questão que a gente já comentou, então, do ladinho aí de Toronto, pertinho de Niagara Falls também, então, para quem, então, estamos aproximadamente aí uma hora e meia de Niagara Falls. Temos do lado Detroit também, que dá aproximadamente três horas de carro, três horas e meia, que é uma opção que você já quer ir para os Estados Unidos também, novamente, a nossa localização está muito fácil, as highways, principais highways, então, desde os Estados Unidos até dentro do Canadá, você consegue viajar tranquilamente. E, fazendo um pouquinho de alguns números, Edu, eu não, vamos ver se você está, se você sabia de todos esses números. Você sabia... Estou lendo aqui junto com você, vamos lá. Então, vamos lá. Você sabia que a região é conhecida, conhecida não, as estatísticas estão aí, nós somos o segundo maior centro financeiro da América do Norte. Não sabia. Exatamente. Esse título é novo para mim. Além de toda a questão de ter empresas na área de tecnologia, a nossa parte do financeiro, os FinTechs, estão aí fortemente na nossa região. Vou trazer alguns outros números e isso vai estar se baseando, trazendo o porquê a nossa região acaba sendo tão forte nesse quesito também. Temos grandes empresas na área de investimentos, somos a segunda maior concentração de tecnologias da América do Norte. Eu até brinco que a gente... O Vale do Sinistro, a gente só perde para o São Francisco. Mas se a gente leva em consideração por metro quadrado, nós ficamos em primeiro lugar. Então, a gente leva pelo tamanho e por concentração de empresas, nós ficamos no primeiro lugar do mundo. concentração de startups por metro quadrado a que ganha. A que ganha. Exatamente. Isso faz muita diferença. Então, estudante fala assim, mas caramba, só vou ter oportunidade dentro da área de tecnologia, de engenharia, de inovação. Pelo contrário, hoje a gente é a segunda maior concentração de startup do mundo e isso acaba levando, eu falo sempre, a um ciclo. Então, quando você abre uma empresa, você precisa de um contador, você precisa de alguém da área de marketing, você precisa de alguém para cuidar das crianças, que é o World Child Education, você precisa de agentes da saúde para cuidar de todo mundo para essas empresas estarem rodando. Então, por isso que a nossa região está tão acessida. Então, mercado de trabalho, novas empresas acabam gerando diversas oportunidades. Não só na área de tecnologia, mas como um todo. E o Conexoga? Uma empresa, no geral, precisa de muitas outras funções para girar. Exato. Às vezes, a empresa é de tecnologia, mas a maioria do seu corpo de funcionários são de todas as outras áreas para fazer essa empresa de tecnologia girar. Exato. Você precisa de alguém na área de projetos, você precisa de alguém na área de desenvolvimento, você precisa de alguém da área de marketing para o crescimento, você precisa de alguém da área de comunicação, recursos humanos, accounting, que aí é na parte do financeiro. Exato. Então, assim, é um ciclo de oportunidades, você fala assim, ah, mas só o estudante vai ter oportunidades? Não. Então, isso acaba trazendo diversas oportunidades em diversas áreas. E eu até brinco, eu falo assim, ah, o Conexoga é maior, é mais bonito, tem 230 oportunidades de programas para estudante internacional? Nem não. É porque a nossa região está aquecida. Nós só podemos oferecer esses 230 porque existe mercado. E o mercado brasileiro é visto de muito bons olhos. Então, eles gostam do brasileiro, latino em geral, de trabalho. E vocês... É um pouquinho difícil, né, Edu? No começo, eu tive bastante essa oportunidade de falar assim, no meu trabalho, o pessoal deu 4h30, deu o horário, fechou o computador e tchau. Sim. É bem paradense. A filosofia de trabalho é bem diferente, né? É bem diferente. A gente brinca que aquele que abre não é o que fecha a porta. E cada um faz o seu trabalho. E cada um faz o seu trabalho, que é muito bom ponto, porque no Canadá, também diferente aqui no Brasil, no Canadá, eles procuram por especialistas. Aqui no Brasil, somos generalistas. O que eu quero dizer com isso? Hoje, vão dizer que a Fernanda, eu, vai fazer o marketing, vai fazer recrutamento, vai fazer as programações, vai fazer as plataformas. É isso que o mercado brasileiro procura, que é uma pessoa que faça tudo, que dê conta de tudo e que ganha um salário para isso. Exato. No Canadá, já é diferente, né, Edu? Quer dizer assim, se você é aquela função, você vai fazer aquela função. Se nós precisarmos de uma coisa adicional, nós vamos contratar alguém especializado dentro daquele setor. É bem assim. É exatamente isso. Isso acaba mudando, então, a estratégia. Então, os nossos programas, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos programas, desde um diploma, desde uma nova formação, você já consegue ver essa diferença. Então, por exemplo, você vai fazer um de business. Você tem um business, que é o geral, mas você tem business voltado para marketing, business voltado para insurance, business voltado para accounting, business voltado para international business. ou seja, dentro de uma nova formação, dentro de um diploma, você já tem as suas especialidades. Isso você já começa desde a sua primeira formação e isso segue para as pós-graduações também. E, mas os dois últimos pontos para a gente falar um pouquinho mais, hoje a gente também é a maior concentração de robótica e automação do Canadá. Então, também nós temos vários programas na área de robótica, desde para quem está iniciando nessa área e para quem já tem alguma experiência e quer da segmento. Temos diversas empresas dentro desse setor e a maior fabricação de alimentos em Ontário, ali na nossa região de Guelph. Então, como eu comentei para vocês, hoje o Coneçogo oferece nove campos. Vamos ter mais campos, já temos mais um previsto em Milton e temos mais um chegando em Downtown Kitchener, então aí já está previsto mais, no total, onze campos e centros de treinamento, mas cada um é disponibilizado conforme a demanda. Então, em Guelph, onde nós temos a grande parte de fazendas, aproximadamente 1.400 fazendas, não só uma questão de produção de alimento, qualidade, engenharia de produção, os nossos cursos são oferecidos em Guelph, porque as empresas estão ali. Então, isso acaba também sendo direcionado onde nossos cursos estão sendo distribuídos. Às vezes, o curso é disponibilizado em dois, três campos diferentes, mas às vezes ele é disponibilizado apenas em uma unidade, porque naquela unidade, naquela região, tem uma pesquisa atrás, tem aquela demanda necessária. Ainda falando um pouquinho sobre a nossa localização, então aqui a gente tem, eu sempre gosto de falar que a gente consegue atender todos os tipos de público. Eu tenho aquele público que quer uma vida mais tranquila, quer uma vida mais calma, não quer pegar tanto trânsito. Então, assim, a gente traz aqui essa questão de uma cidade menor do interior, mas com todo aquele fácil acesso. Você vai ter diversas e grandes empresas nos centros comerciais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho mais, além do Conexoga, nós temos mais duas universidades na região. O que isso também traz é uma questão de um público mais jovem, um público universitário. Então, você vai ter os dois lados no mesmo lugar. Um público universitário, um público jovem, que quer aproveitar, quer sair um pouquinho, quer conhecer, quer ir para os parques, quer ir para a montanha, quer esquiar. Mas eu também tenho aquele público que fala, não, quero ter minha casa, quero ficar tranquilo, quero ir para um parque, quero ir para um lago, quero ir para uma praia, quero ir para o zoológio, quero ir para o burburetário. Nós temos tudo. Então, toda aquela região, você vai ter absolutamente tudo e dentro, oferecendo diversos tipos de público, novamente, com preços atrativos. Então, hoje, uma média de um quarto privado fica uma média de 600 a 800 dólares um mês. Todos os valores que eu estou mencionando agora são uma média mensal. Isso pode variar muito de localização, pode mudar muito de tamanho, de quarto. se tem os facilities que a gente fala que são, por exemplo, as máquinas de lavar, normalmente, uma curiosidade, também te manda um pouquinho no Canadá, os apartamentos, eles já vêm mais ou menos mobiliados, pelo menos aí com a geladeira, com fogão, com armário. Exato, com a parte da cozinha, com o banheiro, eles já vêm, vamos colocar aí, pré-mobiliados. Já vem o guarda-roupa, né, que é o padrão, o closet. Então isso você vai realmente precisar ir da sua cama, do seu sofá, da sua televisão e olha lá para você começar. Depois você vai mobiliando aos poucos, você não vai ter que chegar e falar preciso comprar uma geladeira, preciso comprar um fogão. Não, é comum todos os apartamentos já virem com essa mobília, tá bom? Então fica aí uma grande diferença. Casa também, só para deixar aqui. Casa também. Se a pessoa ficar com dúvida, casa também. qualquer imóvel, ele vem praticamente com os principais eletroeletrônicos da casa à disposição. É do imóvel. É do imóvel. E calefação também, né, Du? Acho que é legal a gente trazer isso também. Todas as casas ou apartamentos, eles são calafetados, eles têm um sistema de aquecimento, pelo menos no inverno, você vai manter a casa dentro da sua casa, do seu apartamento, um ambiente em temperatura à altura que você quiser. Maravilha. E isso eu até brinco que eu falo que eu passo mais frio aqui no Brasil do que em qualquer momento meu do Canadá. Mas é verdade, né? Isso é verdade verdadeira, pura. Tudo tem calefação. Onde você vai, tem calefação. Exato. Você vai para o trabalho com calefação, você vai dentro do ônibus sem calefação. Literalmente é assim, quando você vai passar um friozinho quando você está andando na rua. Exato. Hoje em dia, vários pontos de ônibus, eles têm pelo menos um espaço ali fechado com vidro para que quebre um pouco o frio e o vento. Então, até o ponto de ônibus. Até o ponto de ônibus. E as roupas também são muito preparadas, né? Muita gente se assusta, mas, Fernanda, nunca peguei 10 graus, 5 graus, imagina pegar negativo, eu vou morrer de frio. Eu falei, não, gente, você não vai, tem roupas apropriadas para isso. E garanto que pode estar nevando lá fora, você vai estar de shorts, e regata dentro de casa. Exato. Exatamente isso. É assim mesmo que funciona. Isso. Acaba assustando, né? Você fala, ah, mas eu vou passar muito frio, eu não quero ir para Ontário porque vai estar frio, eu vou para uma cidade mais quentinha. Isso em qualquer cidade. É claro que tem, dependendo da cidade, tem as temperaturas muito mais rigorosas. Mas na província de Ontário, a gente fica aí na base, né? Só em janeiro, eu trouxe aí uma média aí na apresentação para vocês, para vocês terem uma ideia de temperatura. De janeiro, que aí a gente coloca no inverno, né? Então, a gente pode colocar, começa a esfriar aí perto de outubro, a gente já começa a sentir um pouquinho. Aí em novembro, já começa a ficar mais negativas, as suas temperaturas. Em dezembro, em janeiro, em fevereiro, que são as temperaturas mais rigorosas, né? Principalmente em janeiro, fevereiro, que aí costuma mais ter mais a parte de neve, de nevar, que se consegue pegar seus menos dez. Mas, como a cidade, ela é estruturada. Nós, brasileiros, não estamos acostumados com isso. A cidade, é claro que às vezes leva um susto aí, né? Às vezes neva muito mais do que o previsto, mas os canadenses já estão acostumados, então o home office, as escolas acabam dependendo, acabam fechando, fazendo as aulas depois. Então, assim, é tudo muito bem estruturado. Para nós, sempre vai ser uma novidade, mas depois que você passa uma vez, você já fala, não, está tudo certo. É, o segundo inverno, você já está acostumado. Isso é fato. Exato. Primeiro inverno, você se adapta, o segundo inverno, está tudo tranquilo. Você já está acostumado. Exatamente. No meu primeiro inverno, o que eu levei de escorregão no chão, depois que eu fui aprender a comprar sapato, a comprar minhas botas, que eu sou... Exato. E é sempre assim, faz parte do processo, faz parte de você conhecer ir para um país novo, de conhecer uma cultura diferente, mas fica tranquilo que a gente vai estar lá, a gente vai estar dando esse apoio para você também, porque a gente viveu, eu já vivi isso, o Edu vive isso todos os invernos. Faz parte. O Canadá tem a parte do frio, a gente tem que se adaptar, e faz parte da vivência de morar no Canadá, é passar pelo frio. E a gente pega e aproveita o frio. Joga isso ao nosso favor. Vamos curtir, então, o frio. Vamos para a montanha, vamos esquiar, vamos fazer uma fogueira e pegar o hábito do marshmallow, de tomar um vinho ao redor de uma lareira e aproveitar o frio e curtir esse momento. Porque daqui a pouco ele passa, vem a primavera, vem o verão, e assim fica... O ciclo continua. E uma coisa bem que eu gosto muito do Canadá em relação a isso, é como as temporadas, que a gente fala, o verão, o inverno, o outono, como são bem estruturados. Literalmente, acabou um, já começa o outro. E a gente consegue ver isso. Aqui no Brasil, dependendo da cidade que você está nos assistindo agora, provavelmente é verão o ano inteiro. Praticamente, é o verão inteiro. Você não tem inverno, você não tem outono, porque sempre vai estar quente, não vai ser... É claro, tem uma temporada de chuvas, mas no Canadá, isso é muito bem, as quatro estações são muito bem definidas. E é legal passar por isso, né? Você fala assim, realmente, você começa a ver o outono, as folhinhas caindo, tudo no chão, depois você já começa a ver a questão, a temperatura caindo para o inverno, depois já vem a primavera, as folhas, as flores já florescendo, quando você vai ver, você já está no verão. E quando a gente fala, por exemplo, aí o verão, 24 graus, 26 graus, a pessoa fala, nossa, isso eu estou passando frio aqui no Brasil. É diferente, dá 14 graus, dá 16 graus, já é quente. Eu não sei, mas realmente, dá 16 graus, literalmente, eu lembro até meu primeiro verão, essa primeira mudança, era abril, deu 14 graus, falei, gente, eu estou morrendo de calor. Tinha passado pelo inverno, falei, 14 graus, eu estou, eu preciso sair, olha só, vamos aproveitar, vamos para o parque, vamos para a praia, porque era 14 graus. Isso faz parte, você vai ver que 25 graus, 26 graus, é muito quente, não é que nem aqui no Brasil, mas você vai passar muito calor. E isso é uma média que você trouxe para nós. É uma média, exatamente. Esse verão, a gente teve dias com sensações térmicas de 40 graus. Exato. Durante o mês de julho, teve dias de 40 graus. Exato. Isso aqui foi só uma estimativa do ano passado, mas realmente, a sensação térmica é totalmente diferente, você vai conseguir realmente aproveitar todas as temporadas. E aproveite, vai para o inverno, aproveite o inverno, vai para a montanha, vai esquiar, vai aprender a esquiar, vai o esquibunda, que eu deixei toda vez. Vai no tub, hein? tem muita de verdade. No tub. Tem até mesmo, para quem não gosta de se aventurar, fica tranquilo. Normalmente você tem uns cafezinhos no solto da montanha, tem uns restaurantes, então você consegue tomar um café e aproveitar da mesma forma. Sem dúvida. É isso mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os nossos principais programas, Edu? Vamos. Legal. Eu trouxe alguns exemplos para vocês hoje, não trouxe muito, eu só trouxe um overview. O primeiro programa que eu falo com os queridinhos dos brasileiros é o nosso Business Marketing. Então, focando e trazendo aquela lembrança que nós procuramos por especialistas. Então, esse é um diploma, então você, assim que finalizar o ensino médio, você já pode aplicar para esse programa. Temos Business Marketing, Business, Business Finance, na parte de financeira, na parte de seguros, de comércio exterior, tudo dentro da parte de business. E esse Business Marketing, em principal, você consegue ter um pouquinho, uma visão geral do mercado, de trabalhar diretamente com pequenas, grandes empresas. e o que eu gosto de ter os certificados necessários também, que é o GPSA. Normalmente, os programas que vocês vão realizar no Canadá, muitos deles têm algum certificado, é vinculado a alguma empresa ou alguma instituição. Então, é comum, após a sua formação ou durante o seu programa, você tirar algum certificado que com ele você vai conseguir aplicar no mercado de trabalho, enfim, você vai ter uma autorização adicional. Esse programa, ele tem duração de dois anos, ele é um diploma e ele está disponível em três intakes. No nosso ano letivo, que inicia em setembro, depois temos ele em janeiro e em seguida no último intake, que é o maio. Gosto de ressaltar que não são todos os programas que nós disponibilizamos nos três intakes, setembro, janeiro e maio. Todos os nossos programas, eles iniciam em setembro, alguns deles em janeiro e uma minoria nós temos ele em maio. Mas é claro, a gente já está falando uma proporção de 230 programas. Então, em maio, para vocês terem ideia, nós estamos com quase 80 programas disponíveis, que é um número relativamente legal, mas não são todos os programas. O que eu gosto desse programa também é a questão da nossa taxa de empregabilidade dele, ele é altíssima dos nossos formandos. Em até seis meses, nos últimos três anos, os nossos estudantes, 91%, conseguiu emprego em até seis meses pós-formação. Então, trazendo tudo e reforçando que o college está preparado para colocar você no mercado de trabalho. O que o mercado precisa, nós vamos estar ali te qualificando e te ajudando em todo o processo. Maravilha. Outro programa que eu trouxe é o Computer Programming, que é para quem está iniciando aí na área de tecnologia, dita parte de programação, que não tem experiência, terminou o ensino médio e quer começar nessa área, também é um curso chave, que ele é um diploma com duração de dois anos. Nós também temos ele, o Computer Programming Analysis, que é um adverso diploma com duração de três anos. Os dois primeiros anos são idênticos, os estudantes fazem ao mesmo tempo e para quem acaba optando pelo Advanced Diploma, ele vai fazer um ano adicional. Esse é um programa de início para quem está querendo entrar na área de tecnologia. Nós também temos o Software Engineer, que também é um diploma de dois anos, para quem quer entrar na área de desenvolvimento de software. Então, é um programa também entre o level que você terminou e se não é de, você já consegue aplicar. E esse programa, você consegue tanto entrar na parte de programação, de ter toda a base da Microsoft, de Java, de codificação, desenvolvimento de negócios, de aplicativos. Então, ele vai dar um geral, um overall de toda essa área de programação. Maravilha. Fernanda, enquanto você muda para o próximo curso, se o estudante ele se matricula e começa o programa de dois anos, mas no meio do caminho ele decide fazer o terceiro. O college permite que ele faça o terceiro ano? Sem dúvida nenhuma. Ele consegue fazer todo o aproveitamento de créditos dos dois primeiros anos e dar sequência nos estudos. Então, isso pode sim. É muito bom saber disso, porque às vezes ele fala, não quero me comprometer logo de cara com o curso de três anos, mas com a vivência aqui, ele pode entender que se ele fizer o terceiro ano e aprender mais e ter mais experiência e conhecer mais, ele pode ter uma vaga de emprego às vezes melhor, uma colocação melhor e etc. Ele pode se decidir por isso, então é bom que o college permite que ele estenda isso. Exatamente. Muitos dos nossos programas, nós conseguimos fazer isso. Então, muitos dos nossos programas são diplomas, o estudante consegue fazer a solicitação para o Advanced Diploma e também para um bacharelado se for o caso. Então, assim, é possível, então você que está pensando em fazer um curso inicial de dois anos de diploma, fica tranquilo e se você consegue fazer o aproveitamento de créditos caso queira dar sequência nos estudos. Maravilha. Esse programa é o nosso Mobile Solutions Development, é o, para quem já tem formação na área e quer trabalhar na parte de desenvolvimento de aplicativos Android e iOS. Ele é uma pós-graduação de dois anos e também disponibilizado nos três índices, setembro, janeiro e maio. Esse programa, inclusive, até não está aqui na apresentação, a nossa taxa de empregabilidade para eles é de 96% dos nossos estudantes em até seis meses. Muito boa, né? Maravilhoso esse programa, se você já tem experiência, se você gosta da parte de desenvolvimento de Android ou iOS, voltado realmente para celulares, esse curso é excepcional, eu recomendo muito e além dele ser uma pós-graduação, ele tem duração de dois anos, né? Então, assim... É perfeito. Ele é perfeito, ele cai com uma luva para aqueles estudantes que querem um curso com duração um pouquinho mais longa, né? Nós temos opções de programa de pós-graduação de um ano, mas temos alguns cursos seletos que são com duração de dois anos. Temos o nosso curso Coringa, que também eu falo que é o... A mãe usa esse termo, eu também uso esse termo. Eu falo que é o meu Coringa, que é a nossa pós-graduação de dois anos também, então, novamente, para quem já tem uma formação e quer entrar na área, que é se especializar, é o Estratégia Global Business Management, duração de dois anos, e se você já tem experiência na área e você é na área de tanto de RH, você quer ter conhecimento na parte de desenvolvimento, contabilidade, finanças, marketing, você quer ter um overall de como é o mercado, né? Ou até mesmo na parte de trades, você consegue aprender nesse curso, se especializar nesse curso. Ele é uma pós-graduação de dois anos. E temos também um, que é o Estratégia de Marketing Business Management, que também é uma pós-graduação de dois anos, mas focado também na área de marketing, desenvolvimento, digital solutions, então, ele vai também nesse caminho, sendo dois anos de pós. Disponibilizado em setembro, janeiro e maio. E o último programa que eu trouxe é o nosso grande diferencial, que é a nossa pós-graduação para quem é enfermeiro aqui no Brasil. Nós somos hoje o único colégio que tem todas as credenciais necessárias para a questão de você preparar a documentação necessária para atuar como enfermeiro no Canadá. Ele é uma pós-graduação de dois anos, sei que eu trouxe muitas opções de pós hoje para vocês, mas temos também diplomas, que é o Practical Nursing para quem quer ingressar nessa área, mas esse curso específico, você precisa ser enfermeiro, ter um bacharelado de quatro anos e ter um ano de experiência nos três últimos anos. Nós do College vamos te preparar toda a questão das provas necessárias para a questão da sua validação e, além disso, 400 horas você vai trabalhar em placement. O que seria placement? Você vai trabalhar dentro de clínicas, dentro de hospitais, ter contato desde a parte de cirurgia, na parte de gerontologia. Então, esse programa vai trazer oportunidades para você já ingressar no mercado de trabalho a partir do seu segundo semestre. E no segundo semestre canadense é a partir do seu quinto mês. O semestre canadense não são seis meses, são quatro meses cada termo tem duração de quatro meses, mas no seu segundo termo você já vai iniciar no mercado de trabalho no seu placement field que com 210 horas. Então, assim, é uma carga bem legal, bem expressiva que você vai ter toda a base nos seus quatro primeiros meses do que precisa e no seu quinto mês você já vai estar trabalhando. Quem vai auxiliar você nessa questão de currículo, preparação, de como arrumar emprego é o Conefoga. nós temos alguns campos disponíveis para esse, inclusive esse curso também está sendo disponibilizado dentro de clínicas, então é ali mesmo que você provavelmente já vai fazer o seu estágio, vai fazer o seu placement dentro dessas clínicas. O curso tem duração de dois anos e disponibilizado no intake de setembro, janeiro e maio. Muito bom, deixa eu fazer uma pergunta nesse curso, então ele é exclusivo só para deixar claro para quem está vendo, é exclusivo para quem é da área de enfermagem, enfermeiro, bacharelado. Exato. O curso que vai fazer uma introdução dele para o mercado de trabalho e para o sistema de saúde pública da província de Ontário, vai preparar ele para as provas que ele vai ter que fazer para ser aprovado pelo board de enfermagem de Ontário para receber a certificação e poder ser um enfermeiro em Ontário. Exatamente, muito bem colocado e só reforçar que é na província de Ontário. Ontário, exato. Ontário, porque é comum para quem ainda está começando, cada província tem um border diferente, regras diferentes e toda essa validação vai ser para a província de Ontário. Perfeito, maravilha. Fê, eu tenho algumas perguntas em relação no modo geral. Foi muito bom que você trouxe bastante curso de dois anos de duração porque isso é importante para o nosso perfil de estudante, a gente tem um perfil de estudante que vem com família, que vem com filhos, que se preocupa no pós-curso com seu PGWP, então os cursos de dois anos são os cursos que darão direito a três anos de PGWP no máximo, mas um ponto crucial que em Ontário é diferente de algumas outras províncias é que, dentre várias oportunidades de migração, quem estuda dois anos também fica elegível ao International Student Stream de Ontário, enquanto quem estuda um ano apenas não tem essa elegibilidade. Então, esse é um ponto que eu e os meus colegas e a equipe da Evisa sempre traz à disposição do cliente para ele entender a diferença de fazer uma pós de um ano e de fazer uma pós de dois anos e ter o curso de dois anos na mão, essa carta na manga para poder ter mais um meio de imigração. Não é que vai ser o único, é um a mais, é uma porta a mais que essa pessoa deixa aberta para pós-formação. Exato. E aqueles estudantes também que eu trouxe, né, pós que já vem com dois anos, o Conexoso College também nós oferecemos que são as duas offers. As duas offers nada mais é que são dois programas de pós-graduações combinados na mesma carta de aceitação. Então você pode tanto optar pelos dois programas aqui do Brasil e já fazer todo o processo para dois programas ou você pode fazer um programa de um ano e no Canadá selecionar o seu segundo programa também. Então isso você tem estudante que prefere que já sabe os cursos que gostariam de ingressar mas tem para o estudante que quer conhecer o mercado primeiro quer entender e escolher o segundo programa para completar dois anos acadêmicos para ter um PGWP mais longo também de dois a três anos. Exato que é super importante acho que o PGWP ele é uma peça essencial para o plano de imigração de qualquer estudante internacional. Agora seu comentário me faz antecipar perguntas dos nossos clientes do modo geral. Se eu escolher os dois cursos ainda do Brasil mas na hora de começar o segundo curso eu queira mudar de curso não é bem assim conheci uma pessoa que faz esse curso ela me explicou qual que é a dinâmica do curso e não era bem isso que eu queria posso trocar por outro curso como é que o Conestoga avalia isso? Em geral sim mas tudo depende de vaga então se aquele curso tiver vaga tiver disponibilidade e se o estudante cumprir os pré-requisitos daquele novo programa não vemos problema nenhum para o Conestoga não existe problema é mais a questão de ter vaga se o estudante cumpre com os pré-requisitos necessários a gente consegue fazer essa alteração tranquilamente Maravilha então é possível e o interessante é que o estudante já veja isso e pense e pesquise isso durante o primeiro curso Exatamente que aí ele vai conhecer mais o mercado de trabalho vai entender falar assim talvez eu não quero mais esse curso eu quero outro porque eu já consegui algum emprego já quero voltar por exemplo para a área de projetos então em vez de fazer um programa mais aberto vou fazer project management que é uma pós de um ano então você já consegue fazer esse vínculo quando você estiver no Canadá é claro que você pode optar também pelo segundo programa quando você já estiver lá é só a questão de antecipação conhecer o mercado questão de vagas que é muito importante e que você vai sem dúvida nenhuma vai ter sucesso aí na questão na opção de escolha de programa Maravilha maravilha vamos falar de requerimentos? Vamos vamos sim valores e requerimentos vamos falar de investimento primeiro depois de requerimentos Maravilha bom o Conefoga nós não diferenciamos os programas tá então não importa se você vai fazer business ou se vai fazer graphic design ou se você vai fazer engenharia se o programa ele é diploma sem seu curso de enfermagem os nossos valores estimados por ano são 16.300 eu sempre vou arredondar um pouquinho para cima 16.226 16.300 para um diploma se o estudante está procurando um certificado ou pós-graduação o ano letivo 18 mil dólares também não diferenciamos qual programa que você vai realizar o único programa que tem um valor diferenciado é o nosso curso de enfermagem tá que ele sai 18.087 foi um pouquinho mais caro que uma pós-graduação mas por ele ter um diploma ele tem essa essa diferença sim os cursos na área da saúde demanda material que é mais caro demanda laboratório demanda uma prática também então eu explico isso para os clientes tem esse custo a mais por conta de tudo que é usado no dia a dia exato e se vocês tiverem um dia oportunidade nós temos os nossos laboratórios na área da saúde são impecáveis você vai ter bonecos você tem salas de UTI você tem absolutamente tudo para simulação você tem quatro diga isso para quem está lá no Brasil e não consegue imaginar todo college público de Ontário toda universidade que oferece cursos na área da saúde a estrutura que eles têm para o aluno ela é a mesma estrutura de um hospital porque numa eventual epidemia guerra ou qualquer coisa similar a isso essa sala de aula esse laboratório se torna num hospital e os profissionais etc tem tudo de primeira de qualidade para atender literalmente um paciente e cuidar da vida dele por isso que essa estrutura de estudar saúde no Canadá ela é muito boa e como uma curiosidade agora o que aconteceu durante a pandemia dois anos atrás todos os nossos respiratórios foram doados para os hospitais locais então realmente são equipamentos que são aptos para qualquer tipo de emergência você vai estar trabalhando com os melhores equipamentos que o mercado oferece isso faz muito sentido quando você entra no mercado de trabalho você já vai saber como utilizar aquele equipamento você já vai ter realizado toda a prática necessária para ingressar o quanto antes você não vai ter que passar pelo aquele treinamento de ver como que mexe nesse equipamento não você já vai ter isso dentro do campus e com os equipamentos que realmente funcionam e que são aptos para atender em qualquer emergência desde questão de hospitais a clínicas foi o que a gente o Conexoga ofereceu durante o um dos incentivos que foi todas as macas todas as colchões e os equipamentos foram todos doados para hospitais locais já foram todos os repostos por ser uma instituição pública e agora literalmente os estudantes tem equipamentos mais novos ainda para eles estudarem nos próximos temas ficou muito bom isso é muito legal isso é muito bom faz muita diferença requerimentos Fê vamos vamos falar um pouco assim todos os cursos do Conexoga são passíveis de uma aplicação condicional a um Péfuri por exemplo sim todos todos os programas sendo que o estudante vai realizar o nosso Péfuri nós temos o Péfuri dentro do Conexoga online e híbrido nesse momento mas para os nossos parceiros também então se você acaba optando por estudar em algum parceiro nosso você contém uma LOA e essa LOA dessa instituição que você escolheu sendo parceira do Conexoga você consegue aplicar para uma carta condicional maravilha isso é muito bom níveis de inglês maravilha então vamos lá diplomas em geral nós pedimos o IELTS academic 6.0 e pós-graduação IELTS 6.5 para quem prefere TOEFL nós também aceitamos TOEFL IBT diploma 80 pós-graduação 88 dependendo do programa tem que só verificar os pré-quisitos mas em geral diploma 6.0 pós-graduação 6.5 legal o Duolingo teste o teste do momento vocês vão continuar aceitando até quando se você já tem essa informação oficialmente até maio de 2023 está em conversa para a gente aceitar para setembro de 2023 também mas não tem ainda isso por escrito oficialmente acredito que vão continuar até setembro de 2023 e as notas são bem atrativas para diploma nós pedimos 105 e pós-graduação 115 maravilha minha última pergunta sobre isso aquela pós-graduação para enfermagem que ela é bem específica também aceita uma aplicação condicional a um PFA de uma escola parceira que o estudante pode fazer do Brasil online por exemplo sim aceitamos ótimo e aceitamos Duolingo também se for o caso ótimo escola parceira Duolingo o estudante tendo todas as qualificações do pré-requisito do programa como um bacharelado enfermagem tradição juramentada e tem as documentações que eu vou estar auxiliando a equipe da Evisa vocês conseguem aplicar tranquilamente maravilha isso é muito bom vamos para o próximo slide Fê vamos aqui a gente está falando um pouquinho das oportunidades de emprego e algumas empresas parceiras do Conectoga College tem muito mais hoje a gente trabalha com aproximadamente 500 empresas parceiras onde normalmente nossos estudantes realizam estágio procuram emprego às vezes mesmo nos procuram procurando estudantes ou formando para trabalhar nessa área alguns exemplos são a Google a Google Head Office do Canadá fica na nossa região então Google é um nosso grande empregador temos Toyota Deloitte Manolife Shopify Intel Blackberry OpenTex como Nessac para a Editec Sun Life essa aqui essa empresa é na área de Startup então se você quer abrir uma empresa Startup mesmo iniciar uma nova empreitada as aceleradoras né exatamente são as famosas aceleradoras de Startup aceleradoras muitas aqui na região muitas e também é uma das nossas que acabam completando bastante estudantes e alunos e o Conectoga College também acaba sendo um grande empregador na nossa região temos muitos estudantes que durante o período do estudo também tem oportunidade de trabalhar dentro do campo essa é uma pergunta interessante que muita gente faz a oportunidade de trabalhar dentro do campo ela é real existe são bastante vagas é possível? sim muito possível hoje como eu comentei somos nove campos então muitas oportunidades são geradas para os estudantes e com foco para os estudantes que trabalharem part time meio período dentro do campo com horários flexíveis durante as aulas então tudo isso é bem muito bem elaborado então desde a parte de atendimento ao cliente nós temos na parte de livraria temos suporte aos estudantes temos nas redes sociais que são social media temos estudantes que auxilia os estudantes novos que estão chegando que estão em bachelor temos pessoas na parte de academia de recepção então sim é muito viável e temos um grande número hoje de brasileiros trabalhando dentro do Conestoga durante o curso deles muito bom muito legal Fernanda gostaria de agradecer muito a sua presença no nosso evento gostaria de agradecer a sua parceria a Fernanda ela está sempre do nosso lado ajuda muito a gente conseguir prazos mais rápidos loas com urgência a Fernanda consegue tirar coelho da cartola um dia desses ela eu pedi uma vaga de um curso que já estava fechado em todos os campos e ela conseguiu uma vaga pra minha pra minha cliente ela foi matriculada ela já está no processo de visto porque essa parceria que a gente tem o Conestoga tem através da Fernanda com a Evisa é muito boa e muito forte quero te agradecer demais eu que agradeço e realmente confio muito no trabalho da Evisa pra quem está nos assistindo e espero crescer ainda mais a comunidade brasileira na nossa região de Waterloo é maravilha é isso mesmo pessoal muito obrigado por estar assistindo esse vídeo de estar compartilhando conosco se quiser saber mais sobre o Conestoga se quiser saber mais sobre a nossa região de Kitchener-Waterloo agende uma consulta educacional comigo fala com um de nós da nossa equipe de educação a Evisa está aqui super preparada pra fazer do Canadá a sua próxima casa o seu destino pra você ter os melhores anos da sua vida conte sempre conosco até mais gente foi um prazer obrigado até mais tchau tchau